Aqui nessa vista maravilhosa do nosso lago de Porto Nacional, estou aqui para falar para você do Biscoitos Godinho. É, Biscoito Godinho produz pão caseiro, petas, quebrador e muito mais. Você encontra no Biscoito Godinho, fica localizado ali no setor Moarama e você vai conferir agora no VT. Biscoito Godinho, esse sim é qualidade. Ligue e faça sua encomenda pelo telefone 63 984417888 Porto Nacional.